Não vou dizer nunca, mas muito provavelmente, nas maiores oportunidades que te aparecerem, você não vai se sentir 100% preparado. Mas isso não deve ser alguma coisa que te impeça de aceitar e abraçar um desafio. Porque à medida que você vai caminhando, as pessoas vão te ajudar, portas vão se abrir, você vai encontrar pessoas que te ajudam com o conhecimento que você precisa. Você vai correr atrás, você vai fazer acontecer. Então essa é a segunda dica. Abraço!